Muito bem, vamos continuar aqui hoje com esse sensacional festival de mágicas, né, aqui do Hora do Faro e a gente tentou aqui fazer uma mágica com a Simone, a gente estava contando a história dela aqui no palco né, ela que se apaixonou por um paquistanês, o Sajjad, quando ela foi morar na Europa e para aumentar ainda mais o amor do casal, eles que se apaixonaram dentro de um ônibus começaram a namorar, então a Simone teve um filho, um fruto desse amor, o Lucas e a história seria perfeita, né, se todos eles estivessem juntos só que a Simone mora com o filho Lucas no Brasil e o Sajjad continua lá na Europa há mais de seis anos lá, sem ver o seu grande amor, sem dar um beijo no seu filho só se falando pela internet, bom, pai e filho praticamente nem se conhecem porque o Sajjad só viu o Lucas uma vez, quando ele tinha apenas um mês de vida, gente ela veio aqui para o palco para cumprir uma prova, infelizmente ela perdeu essa prova e agora não tem mais nada que a gente fazer, aconteceu um número aqui de mágica, de teletransporte eu fui enganado pelo Mário Caminha, que me disse que ia trazer o Sajjad para cá e não deu certo mas agora vamos continuar o nosso festival de mágicas, porque eu quero chamar aqui no palco agora um mágico argentino que fez muito sucesso nas praças, no mundo inteiro a minha plateia já conhece esse mágico, né plateia? sim! vocês já viram a apresentação desse mágico, não é plateia? sim! muito bem eu também conheço esse mágico, conversei com ele é um cara sensacional eu queria chamar aqui para o palco do Ára do Faro, para o próximo número Ruan Truqueiro bem-vindo! Olá Ruan Olá Ruan, como está? muito bem a quanto tempo trabalhas com mágica? dez anos dez anos, que bom, que bom qual é o número que você vai fazer aqui no nosso show? dois dois números dois números dois números dois números dois números quem gostaria que estivesse aqui no palco agora para ver o seu número? minha esposa e meu filho a sua esposa e o seu filho? sim como chama o seu filho? Lucas Lucas sim e a mamãe de Lucas, como se chama? Simone ah, Simone isso que coincidência, né? que coincidência esse mágico, né? coincidência? vem cá, Simone eu quero te falar uma coisa só quando a gente acredita no sonho quando a gente ama de verdade as coisas acontecem que esse momento você guarde para o resto da sua vida e que você possa ser muito, muito feliz porque você merece esse momento que você vai ter agora eu sei o quanto que você esperou por esse abraço eu sei e o Brasil também sabe vem cá Juan pode tirar a sua máscara, por favor e abraça abraça teu grande amor que você não vê até porque depois de sete anos o amor à primeira vista que começou dentro de um ônibus depois de tanto tempo trabalhando na Europa mandando dinheiro para o Brasil para ajudar a família para ajudar o filho agora eles podem se abraçar no palco do Hora do Faro Sajad e Simone uma história de amor linda que graças a Deus está tendo um final feliz no nosso Hora do Faro quanto tempo quanto tempo eles esperaram por isso quanto tempo, meu Deus para dar esse abraço eles que só se falavam pela internet quanto tempo você esperou por esse momento me fala, meu amor muito ele mudou muito? não não? não você não desconfiou de nada você achou que ele ia aparecer naquele número? no palhaço você achou que ele ia aparecer? achou? e a hora que saiu o palhaço a sua cara foi a melhor a hora que apareceu o palhaço você achou que ele ia aparecer ali eu posso te contar uma coisa? tudo isso que aconteceu aqui no palco Simone estava combinado tudo aquela prova a gente fez de propósito para você perder os números aqui era tudo de mentira aquele garoto o pai dele já estava tudo ensaiado aquele número estava tudo ensaiado e você caiu direitinho a gente fez tudo isso para que você depois de sete anos encontrasse o seu grande amor obrigado Sajad o pai do teu filho tudo isso era para juntar vocês aqui da maneira mais linda mais especial no palco do nosso programa o que você está sentindo agora? você sonhou há muito tempo com isso, né? sim eu queria que você falasse para ele aquilo que você falou para mim do grande homem que ele é eu queria que você olhasse para ele mas que você dissesse ele ouvindo isso você é um homem maravilhoso honrado ótimo caráter eu amo você e o Lucas é isso você me dá coragem obrigado por você ser o pai do meu filho que coisa linda gente que coisa linda é muita emoção não vou aguentar eu quero agradecer ao Mário Camilla por fazer parte desse momento tão especial na vida obrigado você foi incrível obrigado Mário obrigado a toda essa equipe maravilhosa a Dini e toda essa equipe espetacular obrigado e sabe quem foi responsável por unir o Sajad aqui no palco e com a Simone? foi o Par Perfeito gente o nosso parceiro que trabalha com uma causa muito especial que é unir pessoas em busca de um relacionamento sério o Par Perfeito é o maior site de relacionamento do Brasil está sempre ajudando as pessoas a realizar o sonho de encontrar o amor da sua vida e ó só para você ter uma ideia duas mil pessoas acabam deixando o site a cada mês porque encontraram alguém especial então a Simone e o Sajad eles que não puderam se encontrar por tanto tempo mais de seis anos e durante todo esse tempo eles só se falavam pela internet então quando a equipe do Par Perfeito soube dessa história tão incrível deles eles resolveram fazer essa surpresa foi por amor que o Par Perfeito trouxe o Sajad aqui para o Brasil para esse reencontro emocionante aqui com a Simone muito obrigado ao pessoal do Par Perfeito sensacional e ó se você também quer encontrar o seu grande amor agora o Par Perfeito quer que você encontre o amor da sua vida é só entrar no site baixar o aplicativo ou fazer o seu cadastro preenchendo todas as informações depois disso é só começar a conversar com as pessoas interessantes que também estão em busca de um relacionamento sério obrigado de coração ao pessoal do Par Perfeito agora ó a tua vida no Brasil a gente sabe que não está nada fácil você não consegue emprego né e o Sajad trabalha muito na Europa né e o pouco dinheiro que ele ganha ele ainda manda para você para te ajudar a cuidar do Lucas o filho de vocês certo? nunca me deixou na mão nunca nunca sempre ajudou vocês sempre me ajudou apesar da distância sempre foi pai sempre foi marido e sabendo de tudo isso que você está passando de quanto que ele trabalha para te ajudar mesmo de longe o Par Perfeito resolveu mandar um presente para você Simone para ajudar é para você quer ver? a Valesca está trazendo vem cá Valesca Simone isso aqui é para você olha só Valesca mostra Simone olha só o Par Perfeito está doando para você 20 mil reais eu tenho certeza que esse dinheiro vai te ajudar muito eu sei que você está precisando eu sei que o Lucas está precisando então os amigos do Par Perfeito muito obrigado por ajudar a gente a contar mais essa história muito obrigado de coração olha a importância que esse dinheiro vai mudar a vida da Simone e para a felicidade de vocês ficar ainda mais completa tem mais uma empresa que fez questão de participar dessa nova fase da vida de vocês e quem sabe até para vocês recomeçarem na França ou no Brasil não sei essa empresa parceira gente é a Chicken in House o melhor frango frito no balde do Brasil os produtos da Chicken in House são crocantes suculentos irresistíveis hum gente só de falar já dá água na boca eles já fazem o maior sucesso no país inteiro e você aí de casa também pode ser um franqueado da Chicken in House que oferece dois modelos de negócio ou a loja física ou no formato de container sua loja vai prontinha para você já sair faturando tudo isso com uma das menores taxas de franquia do mercado então invista no seu futuro adquira já a sua franquia Chicken in House Simone olha o que o pessoal da Chicken in House está mandando para você porque não é só os 20 mil que você já ganhou não eu falei que a sua vida ia mudar hoje eu falei eu falei e o pessoal da Chicken in House está mandando para você olha só ó ó aqui tem mais um cheque de 15 mil reais agora são 35 mil reais para te ajudar a criar o teu filho a se sustentar para você um abraço para os meus amigos da Chicken in House pela confiança pela nova parceria aqui com o nosso programa e eu quero agradecer ao John Lennon que está aqui na plateia parabéns pelo trabalho viu obrigado e conta com a gente sempre está aqui ó esse aqui agora é nosso novo parceiro Chicken in House obrigado John Lennon obrigado obrigado agora o meu presente é para você Sajad tem mais um parceiro que também está torcendo para o futuro de vocês e como eu sei que você é um grande homem é um trabalhador esse parceiro vai te mandar mais um presente e a Valesca está trazendo ali o presente olha só a Valesca está trazendo olha só o que a Salo está dando de presente para você Sajad todas essas roupas da Salo de moda masculina obrigado você que quer roupas cheias de atitude com conforto você precisa conhecer a Salo a Salo produz há mais de 20 anos roupas acessórios masculinos exclusivos dentro das últimas tendências do mundo da moda com a qualidade que você merece então quando você vê aqui a marca do helicóptero você já sabe que é Salo você encontra Salo nas melhores lojas do Brasil procura na sua cidade e eleve-se muito obrigado ao pessoal da Salo está aqui Sajad é tudo para você vou deixar um camarim para você agora ele vai ficar mais bonito vai ficar mais bonito ainda vou deixar ele ficar longe de mim mas não agora que ele vai ficar bonito você gruda nele viu bom mas agora deixa eu ficar no meio de vocês dois quero ficar aqui no meio de vocês dois porque a gente vai falar de um assunto que eu sei que mexe com o coração dos dois eu sei que vocês perderam um bebê e vocês ficaram muito tristes por causa disso mas Deus quis que logo depois de dois anos viesse o Lucas que trouxe muita alegria na vida de vocês mas pelo fato de você estar lá na Europa você lá você não tinha os cuidados a assistência médica que você teria no Brasil você teve que deixar o teu marido fazer essa escolha a escolha mais difícil da tua vida que era deixar o amor da tua vida na Europa e vir para o Brasil e ele deixou o filho ir embora mas ele foi tão homem que ele veio para o Brasil registrou essa criança e voltou para lá para trabalhar por vocês deve ser muito difícil ficar longe do seu filho né isso é muito difícil é agora ele está com quase sete anos e está grande e pode falar cobrando algumas coisas ele pergunta todo o tempo diz que quer sair que quer jogar comigo porque em casa não tem homem o pai dela morreu há três anos você entendeu o que ele falou o filho quer o filho quer ter um pai para brincar para jogar né e o pai dela que seria o único homem da casa é falecido então ele não tem um pai pois é ele não tem um pai o único homem o único homem era meu pai o resto é tudo mulher então ele tem uma referência masculina você fala com seu filho sempre na internet sim todos os dias quase todos os dias muito presente mas são quase sete anos sem dar um abraço nenhum abraço nenhum beijo nadinha nenhum abraço nenhum nenhum beijo nada para você aguentar a saudade até encontrar o Lucas em Goiânia a gente tem um vídeo e eu queria que você assistisse naquela televisão o seu filho falando com você olha lá papai eu quero muito ver você aqui e também te abraçar e te beijar muito eu gosto quando você fala comigo na internet e manda aqueles ebos comigo eu gosto eu gosto de ver as fotos suas papai e eu quero ver você mais de perto e não de foto e eu queria muito que você morasse perto de mim pai papai porque você não vem aqui no Brasil para brincar comigo me abraçar beijar aqui eu te amo e queria muito te abraçar eu nem lembro do abraço seu ai meu Deus do céu vai ser a saudade é muito grande né ele quer te dar um abraço você quer dar esse abraço no seu filho sim sim então faz uma coisa olha pro seu filho ali na televisão que tá te vendo imagina que ele está bem perto de você e manda um recado pra ele oi Lucas onde você tá meu amor papai tá aqui pra abraçar você pra dar um beijinho beijinho pra brincar com você vem aqui papai tá aqui no Brasil pra você amor eu te amo papai também te ama muito olha quem tá aí era isso que tava faltando era isso que tava faltando era esse abraço que tava faltando era essa família que faltava a gente reunir é disso que eu tava falando pra você desde o começo da união da família desse abraço que tava faltando há quase sete anos agora sim pai e filho podem se abraçar pronto família unida no palco do agora tu para meu coração assim não aguenta simone era isso que você queria ver era? era muito muito mesmo então deixa a família unida aqui fica todo mundo junto aqui Lucas tá feliz de ver o pai? sim você queria muito 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 dar um abraço nele? aham Sajad é o dia mais feliz da tua vida hoje? sim sonhou muito com isso? hoje é um grande dia pra mim encontrar o meu filho e abraçar o meu filho é um grande dia na minha vida que vocês possam ficar juntos assim pra sempre que vocês não se separem nunca mais seja no Brasil seja na França na Espanha em qualquer lugar do mundo aonde tem amor é isso que vai parabéns simone parabéns Sajad parabéns Lucas agora você vai jogar muita bola com o papai vai brincar com o pai que vocês sejam muito felizes e que Deus abençoe a união de vocês gente gente essa tryin e que Deus abençoe a união de vocês e que Deus abençoe